Levantem os dois braços de vocês, estiquem bem os braços, pensem em amor, pensem em Deus, pensem em tudo aquilo que faz vocês felizes, fechem os olhos e sem escolher, quando vocês abrirem os olhos, sem pensar em nada, abraça a primeira pessoa que aparecer de seu lado, amor ao próximo, é isso, amor ao próximo. Fecha os olhos pra não ver passar tempo, sinto falta de você, anjo bom amor perfeito no meu peito, sem você não sei viver, então vem, que eu conto os dias, conto as horas pra te ver, eu não consigo te esquecer, cada minuto é muito tempo sem você, sem você. Os segundos vão passando lentamente, não tem hora pra chegar, até quando te querendo, te amando, o meu coração quer te encontrar, então vem, que nos seus braços esse amor é uma canção, eu não consigo te esquecer, cada minuto é muito tempo sem você, sem você. Eu não vou saber, sem suas mãos pra me acalmar, sem seu olhar pra me entender, sem seu carinho, amor, sem você, vem me tirar da solidão, fazer feliz meu coração. Já não importa quem errou, já não importa quem errou, o que passou, então vem, que eu conto os dias, conto as horas pra te ver, eu não consigo te esquecer, cada minuto é muito tempo sem você, sem você. Me dá, eu não consigo te esquecer, cada minuto é muito tempo sem você, sem você. Amém.